Bom, galerinha, o último Roser Family de Flash A gente pegou, mano, quase 300 mil Então eu tô trazendo de novo pra vocês Então, mano, vamos deixar muito Laira, se você gosta de Flash, mano Se você curte Flash, mano, eu gosto Pra caramba de Flash E eu acertei quem era o Savitar naquele vídeo, galera Eu acertei, eu falei Que o Savitar era o Barry do futuro Ele meio que emana o sentido do tempo Eu acertei, então, meu, vamos deixar muito like Daqui duas horas vamos ter Boruto, então, mano Vamos fazer um acordo aqui, galera, esse vídeo aqui pegar, ó 3 mil likes em uma hora, eu solto o Boruto Daqui a pouco, o episódio de hoje do Boruto tá fera Tá fera demais, galera Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei Se inscrever no canal E ativar o sininho pra você não perder nenhuma novidade Beleza, galerinha? Então eu conto Com cada um de vocês, mano, deixa em temas Aí embaixo, pra eu fazer de Roser Family, nem sei de Naruto Tá ligado? Tipo Flash, Arrow Sei lá, Dragon Ball Temas assim, tá ligado? Temas, tipo, diferentes Tá ligado? O que eu vou fazer pra vocês, demorou, galerinha? Então é isso aí, fiquem com o vídeo Valeu, falou e tchau Ah, pai, por que você tá me trazendo aqui? Eu queria ter ficado em casa jogando videogame, pai Ah, filho, você sabe, né? Que hoje é dia de você e eu ir lá na Star Labs Ah, fazer o que lá, pai? Eu queria ter ficado lá em casa Não, 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 não A gente vai ir lá porque você sabe Que hoje não deu pra sua tia Kiklin ficar cuidando de você, ok? Ai, tá bom Mas por que eu tenho que vir com você? Que você vai fazer de tão importante aqui? Ah, hoje é dia de nós Bom, eu não sei se eu posso te falar ainda Mas você sabe o Stachion? O Stachion? Que eu te expliquei que me deixa mais rápido Vum, me deixa rapidão? Sei Então, eu vou ter que fazer algumas experiências com eles Pra mim poder ficar mais rápido Porque eu tô muito lento Você sabe, né? Como que é os caçadores, né? Da força e da aceleração Eles são muito mais rápido que um Ah, rapaz, você só pensa em velocidade, pai Ah, filho, você vai ver que um dia você vai ser igual eu Só vai pensar em velocidade E vai querer sempre estar mais rápido Ah, você ainda acha que você é um deus, né, papai? Eu sou um deus Você sabe disso Ah, e esse negócio do seu rosto é o quê? Você nunca me contou sobre isso Agora você vai me contar também Ah, já falei, já falei Que eu não gosto de falar sobre isso Eu tenho vergonha Vergonha é do quê, pai? Acho que tem alguma coisa que tá escondendo de mim Certeza Não tô Para Ó, quanto menos você saber, melhor pra você, ok? Ah, tá bom Mas será que a gente vai encontrar alguém aqui dentro, pai? Bom, então, não sei Depende muito do horário, sabe? Que as pessoas vêm aqui Mas vamos lá Ó, tá de noite já Acho que todo mundo tá dormindo, né? Tá de noite aqui Claro que é, filho Seguinte, ó Eu quero que você vá na frente, ok? Na frente? Sim Ah, já achei Você tá me dando uma missão secreta, né, pai? Pra mim é achar o seguinte negócio que você quer, né? É a minha primeira missão Certeza Claro que é, filho Eu quero ver você achar o taquio, ok? Tá bom Eu vou achar, eu vou achar, eu vou achar Ahn... Deixa eu dar uma olhada aqui Nossa, que sala esquisita Meu Deus do céu Deixa que eu achar, pai Tá ok Vai lá achar Nossa Que lugar legal Meu Deus Nossa, eu tenho uns computadores Vou jogar Minecraft aqui Ah, vou jogar Minecraft Nossa, que legal Meu Deus do céu Meu pai nunca deixou a internet no computador Não sei porquê Agora eu tô mexendo no computador Pela minha primeira vez Que legal Meu Deus do céu Nossa, que lugar legal Ah, pai Você voltou pro vermelho Eu achei que você não gostava Amante a armadura vermelha Quem... Quem que é você? Ah, quem sou eu Você voltou pro vermelho, pai Eu também acho legal o vermelho Eu acho mais legal Que a sua armadura tudo... Tudo grandona, pai Mas quem é você, garotinho? Como é que você parou aqui? Vou te levar pra casa Vem cá, me dá mão aqui Vem cá Vem cá Vem cá Eu sou seu filho Que filho o quê? Vamos lá pra casa Eu sou seu filho, pai Que filho meu o quê? Ah, agora você vai falar Meu pai tá ficando louco Voltou pro vermelho Ficou louco, olha lá Voltou pro vermelho Ficou doidão Que doidão o quê? Ai, deixa eu... Eu tenho que achar O negócio que você pediu pra mim, pai Pera aí Que, pai, o quê? Tá louco? Você tá ficando louco, guri? Deixa eu ver debaixo da cama Se pode estar esses tráqueos Ei, garoto Debaixo da cadeira Também não Ah, tá no cofre, pai Tá no cofre, eu achei Ei, devolveu também Pode devolver isso aqui Dá Devolve isso aqui Você não tomou a velocidade 9 Eu tomei os tráqueos, pai Minha velocidade despertou, pai Olha isso Não Minha velocidade despertou Por que você fez isso, garoto? Pai, você acabou de me falar Que um dia eu ia querer um monte de velocidade Agora eu tenho velocidade Mas se você não é meu filho Eu nem te conheço, garoto Não te conhece, pai Como é que você sabe dessas coisas? Como é que você sabe dessas coisas? Ah, pai Eu sei que os tráqueos Deixam você mais rápido Eu sei que você já foi o Flash Agora você não é mais Você não gosta da cor vermelha Eu sei de tudo isso de você, pai Eu não sei quem é você E como você sabe dessas coisas E quem tá Alguém deve estar fazendo Essa pegadinha comigo, né? Com certeza Você acha que o Cisco Vai fazer uma pegadinha Você nem gosta mais do Cisco, pai Certeza que deve ser O Cisco deve estar fazendo isso Não, pai Você não gosta mais dele Tem um holograma, né? Tem um holograma Deixa eu te bater aqui Peraí Pai, você não gosta do Cisco mais Você não gosta mais dele Mas quem é você? Eu não sei nem quem é você E é claro que eu gosto do Cisco Ele é meu amigo Ai, meu Deus Ele era o seu melhor amigo Ele não é mais Ele é ainda Ai, eu tô falhando Que ele não é o seu melhor amigo mais, pai Ai, você tá ficando meio louco, viu, pai Eu vou olhar esse laboratório Que eu tenho que achar mais tracos por você, pai Garoto, vem cá Que eu vou te levar Não mexe Não mexe Não mexe Não Por que você não me falou Que tinha as armaduras De todos os flashes, pai? Nossa, armadura do que de flash? Ah, mas ele não é tão rápido Como eu agora também, né? A sua armadura é antiga Nossa, essa daqui é legal também, pai Meu Deus Olha o do flash reverso Como é que você sabe essas coisas, garoto? Vem cá, vem Vamos pra casa Armadura do Zoom A da minha mãe? É Ah, minha mãe Ela tá morta, pai O nome dela é Iris O nome dela é Iris Alô? Conselho tutelar Não Que conselho tutelar é o quê? Ai, meu Deus Tem um garoto perdido aqui O quê? Pai Não liga pra esse negócio, não A minha mãe é a sua namorada Que morreu há muito tempo atrás, pai A Iris Como assim? Para de brincar com isso É verdade, pai Ela morreu Para de brincar com isso Não fala essas coisas Ai, meu Deus Meu pai tá ficando louco mesmo Meu Deus Eu nunca vi isso Ai, eu vou colocar uma arma não Eu vou brincar aqui Para Sai Não mexe Não mexe Não mexe Que legal Que legal Tira isso da mão, garoto Que legal Nossa, tem um monte de armas de herói Meu Deus do céu Que legal, pai Por que você nunca me desiste nesse lugar? Devolve isso aqui Eu já devolvi ali, pai Devolve isso aqui Pode ficar tranquilo Ah, garoto Mas essas armas, elas É do Capitão Frio Meu Deus Eu já tinha visto ela antes Não toca nesse botão Não toca nesse botão Filho Achei o taque Pai O que é isso? Agora eu tenho dois pais Como assim? Não é dois pais Esse cara Você não pode Filho, por que você tá rápido? Pai, eu tomei a velocidade nova Olha isso Por que você é tão parecido comigo? Não, não, não Ai, porque eu sou você do futuro Ai, ele ainda usa essa roupa vermelha Nossa, pai Eu achei que você tinha voltado pro vermelho, pai Por que eu falei? Você não pode falar comigo do passado Você vai estragar tudo, filho Eu não acredito nisso Ai, pai Mas eu não sabia Que era Achei que era você, pai Que a sua cara tinha voltado Ah, não, filho Peraí Você é eu do futuro? Ai, meu Deus Agora eu tenho dois pais Como assim? Cadê meu pai? Cadê meu pai de verdade? Meu Deus do céu Onde que ele foi? Ai, meu Deus do céu Eu não tô entendendo nada O que tá acontecendo aqui Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ai, pai Você colocou a armadura, pai Não, pai Você vai sair daqui agora Não, pai Não, pai Não, pai Pai, não Filho, você precisa sair daqui Sai Sai daqui Você é muito lerdo perto de mim, Flash Ah, você acha mesmo? Você acha mesmo que você pode ganhar de mim? Você desce uma cópia barata Eu sou um Deus Eu sou um Deus Enquanto você é apenas um velocista É, o meu pai é um Deus Você não brinca com o meu pai, não Ah, eu sou a cópia do meu pai Eu vou quebrar tudo aqui, pai Filho, sai daqui, filho Não, pai Eu vou te ajudar Agora eu tô rápido Eu vou quebrar tudo aqui Eu vou pegar tudo Quebro com os computadores Com as informações Ai, pai Ele tá me batendo, pai Pai, ele tá me batendo Filho, por favor Sai daqui, filho Deixa meu filho em paz Esse garoto aqui deve ser Deve ser alguma cópia do mal Não, eu não sou uma cópia do mal Eu não sou do mal Sai Vem cá, garoto Vem cá Pai, pai, pai Pai, meu Deus Pai, meu Deus Foge, filho Foge Foge o quê? Volta aqui Volta aqui Tô fugindo Volta aqui Pai, eu vou ficar dando volta Vou ficar dando Correndo em sigo E vou soltar o raio Igual você me ensinou uma vez Isso, 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 filho Eu vou tentar Eu vou tentar Minha velocidade máxima Liga certo aí, filho Ataque De massa Infinita Cuidado, filho Ele é muito perigoso Eu consegui derrotei seu filho Você é seu clone do mal Não, eu sou um clone Eu sou um Deus Você é um clone Eu vou me retirar Mas você sabe Que você tem muitas pessoas Que você ama Eu vou matar todas Quem é você? Você é o ser maligno Sai fora, Flash 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 Obrigado.